Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de show! Jus, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Essa intro exageradona tem um porquê. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Recentemente, eu comecei a usar o microfone Wave 3 da Elgato, que é o melhor microfone que eu já usei na vida. E ele tem mudado a qualidade da nossa live e dos nossos vídeos. Vocês sempre elogiam que a nossa voz fica bastante nítida, bastante límpida, e que o microfone não buga, não corta, não tem ruído. Cara, clique de mouse, batida de teclado. Captura nada, quase nada. O pessoal da live não se irrita. Não sei se dá pra vocês escutarem, eu tô teclando agora. Cara, é ridículo, velho. Então, assim, o microfone que é o sonho de consumo da galera, né? Este vídeo faz parte de uma iniciativa que eu tô fazendo no TikTok. Vídeos curtos de dicas de como streamar. E pra falar dos produtos da Elgato, que foram produtos que mudaram a qualidade da minha live. Eu fiz vídeos aqui para o YouTube, pra gente ter um pouquinho mais de alcance, de tempo pra eu explicar pra vocês. Como comparação, esses dias eu vi um vídeo meu mais antigo, que foi quando eu recebi o monitor da Bank. Um beijo, Bank. Vocês são ridículos, vocês são maravilhosos. Ridículos no bom sentido, né? E vejam a partir de agora a diferença do som que vocês estão escutando com o microfone Wave 3 da Elgato pro microfone de entrada, né? Tem alguns microfones, modelos de entrada aí que a gente usa, inclusive tem uns aí famosões que todo mundo compra e tal. E que eu já tive, já experimentei e deram resultados parecidos com esse aqui. Merdinho, você é tudo, fãs de jogos! Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês uma das coisas que tem me dado mais alegria ultimamente, cara. Não sei se vocês percebem, vocês devem ter percebido, né? E quando eu elevei um pouco o tom da minha voz ali no começo, o som ele fica cheio de ruído, ele fica cheio de granulação e ele corta um pouco, né? Em parte porque minha voz é muito poderosa. Mas vejam que... Merdinho, você... O microfone não tá tão perto da boca quanto esse microfone tá da minha boca, né? Ele tá meio de lado, assim, ou seja, nem direcionando a voz pra ele eu tô... E mesmo assim, ele tá captando tudo. Extremamente sensível, captando absolutamente tudo. E dava essa sensação de ruído. Merdinho, você é tudo, fãs de jogos! Estou aqui hoje pra mostrar pra vocês uma das coisas que tem me dado mais alegria. Hoje eu gritei nessa intro, né? Justamente pra vocês terem uma ideia de como o microfone Wave 3 da El Gato... Merdinho, você é tudo, fãs de jogos! Não deixa isso aqui acontecer. No mercado tão saturado quanto o mercado de criação de conteúdo hoje, de live streaming, de vídeos, é fundamental que você tenha a maior qualidade que você puder. Então, se você conseguir, adquira um microfone Wave 3 da El Gato. É uma recomendação gigante, não é uma promoção paga, é uma recomendação do ogro pra vocês. Eu digo mais, ele é mais barato do que os microfones aí que... né, por questão de ações de marketing, muitos streamers usam. Tem aquele microfone assim, que é coloridinho assim, vermelhinho, né, com aquela cápsula assim, já usei também. Cara, nenhum me deu tanto resultado, nenhum me satisfez tanto quanto o Wave 3. É maravilhoso, é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogicomoogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri